Olá, pessoal! Me chamo Juliana Cunha e falo aqui da Maxpa, a empresa de assistência do Grupo Autoglass. E hoje eu vim trazer algumas dicas sobre pneu e roda. Até o final de março, São Paulo já havia registrado o equivalente ao que geralmente chove até o final de abril? Essa informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. E quando chove, você já sabe o que acontece, né? Formação e aumento de buracos nas ruas. Segundo a última pesquisa CNT de rodovias, 66% das estradas foram classificadas como regular, ruim ou péssimo. Esse cenário expõe os motoristas a riscos diariamente, principalmente nos períodos de fortes chuvas. Você sabia que há uma cobertura que te ampara nesses casos? Essa cobertura prevê a substituição de roda, pneu e suspensão em casos de danos gerados por impactos acidentais, geralmente causados por objetos cortantes, como blocos de sinalização de pista, buracos e pedras. Por isso, corretor, fica a dica. Busque entender as necessidades do seu cliente para garantir a proteção e diminuir o prejuízo. Onde o cliente enxerga o problema, você entrega qualidade e eficiência.